A palavra, chefe de gabinete, gestor Santa Madalena. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar nesta querida terra. É um prazer conhecer todos do Rio Preto. Nós ouvimos falar, ouvimos falar muito, pelas belezas naturais que tem aqui nessa região. E nós já tínhamos ouvido falar do café daqui. Santa Maria Madalena é uma cidade que vem na região serrana do Rio de Janeiro, próxima a Nova Fiburgo. A mesma distância que temos de Nova Fiburgo, temos de Macaé. Já foi dito aqui pela nossa apresentadora que Madalena é uma cidade que não exija, afinal de contas, uma guerra. Que gerou, partista e homens de bons homens, tem de se tornar conhecida a marca. E Madalena é conhecida também por ser terra de tercírio. Mas Santa Maria Madalena, por uma classificação da Organização Mundial de Saúde, Santa Maria Madalena é considerada a terra do terceiro melhor clínico do Brasil. Além disso, nós temos em Santa Maria Madalena a sede administrativa do Parque Estadual do Desengano, que é o mais antigo parque estadual do estado do Rio de Janeiro. É uma importante área que reúne tensa floresta de Mata Atlântica, abrangendo parte dos municípios de Santa Maria Madalena, campos de Coitacazes e São Fidelis. E a sede administrativa fica na cidade de Santa Maria Madalena, onde temos o centro de visitantes do Parque Estadual do Desengano. Santa Maria Madalena, além de ser uma terra que tem uma história poética muito grande, por vir tantos poetas nasceram em Santa Maria Madalena, também nós temos lá uma tradição de contação de convos. Nós temos uma tradição de contação de convos. Em razão de nós termos tido lá, durante alguns anos, todo sábado, primeiro sábado de abril, contação de convos. Nós já estamos com o livro. O primeiro trouxe uma coletânea de 100 convos e agora trouxe uma da revista 2, outro campo de 100 convos. Porque também faz parte da cultura local, essa tradição das pessoas contarem convos. eu quero aqui oferecer ao prefeito Cláudio Nigo, pois é parte do nosso livro. Quero agradecer, apesar de não gostar de um leito de poesia, mas dá o seu voto, o cigarro. Eu vou fazer uma volta disso. Chega mais, chega mais, mas para a porta, depois eu volto. Eu volto. Eu quero pedir permissão para o autocorso aqui rapidinho. Já que foi tudo assim, gentileza permitia, peço um e para dois. Falando em Terci, a gente não tem como contar com o uso que não tenha referência a nossa eterna saída dos poucos. Terci Gonçalves, a Cláudio Santos, 20? Ela veio aqui. Terci Gonçalves há 20 anos, nos deu o prazer de vir na noite do Rio Preto. Mas quando é o fórum da Comarca dos Noites, ela estava nova. E o prefeito, na época, era o pai de Maxwell, Jorge Riva. E na hora que ela chegou, o Jorge Riva, meio doido, foi falar uma coisa com ela. A primeira coisa que ela fez foi fazer, tá puta que pariu. E essa é a Terci Gonçalves, né? Então não pode deixar de passar. Terci era isso, falava besteira, mas era um artista exemplar. Então nós já tivemos prazer de ter Terci aqui na loja de estrada. Legal. Ficamos felizes em saber que a Terci mudou nesse período da terra. A besteira de Terci não tinha intenção de ofender. Não tinha intenção. O que aconteceu? Em 1969, a Terci, ela foi a Santa Maria Magdalena promovendo o espetáculo com o objetivo de garantir recursos à construção do nosso hospital. Nós não tínhamos o Hospital Magdalena. Ele foi inaugurado em 72. Em 69, a Terci com a irmã da Helena promoveu o show. E quando a Terci com a irmã da Helena, a primeira coisa que ela fez foi procurar uma amiga dela de infância, hoje parecida, Dona Luísa Feijó, que foi amiga dela. Pois, como a terceira menina na cidade, as famílias impediam que seus filhos e filhas mandassem para a Terci. Mas, Dona Luísa enganava os seus pais para estar com a Terci. Era amiga, mas muito com a Terci. Então, a Terci não poderia voltar à Magdalena sem que fosse estar com sua amiga e a Terci, após um novo bate-papo, após tomar um café, comer uma proa, ela ao se despedir, ela virou e falou assim, Luísa, logo à noite te aguardo no Clube Montanhês para você assistir a minha peça, em que a Dona Luísa vai com uma cara de grande tristeza e fala, Terci, infelizmente, planejei tanto de te ver nos palcos aqui em Magdalena, mas não será desta vez. Mas por que, Luísa, você não vai dar a me ver? Porque o homem, o meu marido, o Rombo, trouxe uma aqui da Cayana, eu ouço o Paracana Cayana, eu quebrei dois dentes e a Terci falou, eu, Bruaca, você vai me aplaudir ou me morder? Bem lógico. Outra feita, Adelaide Piloso, ela foi uma partilha na sua fodeira, muito conhecida no Brasil, fez novela, teatro, é da época do rádio. Adelaide Piloso falou, eu gravava um programa ao SPP, um especial, em pleno mês de fevereiro, era uma instalação de festa junina na Praça da Magdalena. E havia uma cena ser gravada, da Adelaide Piloso, da Adelaide Piloso, sobre a lápide do mausoleu da Terci. É uma lápide que tem, para tirar a de lápide, tem uns oito homens, são quatrocentos quilos. É uma pedra grande, de mármore. Aconteceu que, nesta cena, a Adelaide Piloso deveria cantar sobre a tampa do cúmulo. Adelaide Piloso falou assim, ah, Terci, eu não vou subir, não. Por que, mulher? Essa tampa pode quebrar. E a Terci falou, não fique preocupada, eu fiz com vaga para dois. Só pode Terci. Agora, Saideiro, Saideiro, quando foi criado em 1970, o Parque Estadual do Brasiliano, que eu paro para vocês aqui, fiscais andavam muito em Madalena, que Madalena sempre teve a tradição de ter caçadores e pescadores. Então, os fiscais, os fiscais andavam, eu tenho que lançar um monte de pausa, porque a cabeça não, eles vieram de poesia. Naquilo é poesia, as crianças liberadas. Então, acontece em que? Os fiscais iam a Madalena naquela época para poder fazer aquela questão de proibir caçadas e pescarias. E os fiscais iam na paisana para investigar. Um certo dia, três fiscais chegaram no marco da cidade, que na época pertenciam a mim chamado Bivaldo, encostaram no pontão e começaram a conversar. E lá estava um amigo nosso chamado Deliricacana. Deliricacana. Conversa vai, conversa bem, eles vão e falam para o Mierir ouvir. Rapaz, nós precisamos descobrir quem são os caçadores e pescadores aqui em Madalena, porque nós vimos aqui com esse objetivo, caçar e pescar. Temos que identificar a atenção dos caçadores de Madalena para nos ajudar a fazer boas caçadas na cidade, aqui no território do município. O Mierir vira, se aproxima e pergunta assim, vem cá, vocês sabem o que mesmo? Nós somos caçadores, estamos aqui para caçadas, nós precisamos de que possam nos orientar para fazer boas caçadas. Em que o Mierir fala assim, vocês vieram no lugar certo. Ali na frente, mora o Zezinho da Pão, é um caçador, mas de primeira, filho para caçar. Lá na cidade, é o Zezinho mais caçou, é o outro caçador também de primeira. Ali perto da Carolina, é o Antônio José, caça muito. Lá na rua do Banco do Brasil, é o Santinho, desse pessoal vivem para caçar. Aí o policial e o inspetor lá, o fiscal lá, virou e falou assim, escute, o senhor vai ter que nos acompanhar, a delegacia de polícia, nós vamos ter que passar a termo essa sua declaração, essa sua informação. Mas por que você vai fazer isso? Que nós não somos caçadores, nós somos fiscais de proteção ao meu ambiente, e o senhor nos deu a informação muito importante de quem são os principais caçadores aqui de Mandaleta. E o senhor tem que passar isso a termo junto ao delegado, para que possamos aqui um processo contra essa gente. O dele, ele vira e dizério e fala assim, escuta, vocês querem levar a delegacia para fazer a votação que eu falei? É sim, senhor. É, mas antes disso, vocês tinham e tinham o dever de procurar saber com quem vocês estão falando. Aí um rapaz lá, fiscal, vai perguntar, fala pra gente com quem nós estamos conversando. Vocês estão conversando com o Neiri Bacana, o maior mentiroso de Santa Maria Matadana.